Hardsoft, informática na TV. Apoio cultural, SCI Sistemas Contábeis, 0800 47 0808. Tem que ir prontando agora. Eu risquei o negócio errado aqui. Olha aí o pessoal tão liçado aí. Estamos de volta com o Hardsoft. E agora com o professor Ciro. Professor Ciro, o que você trouxe para a gente hoje? Hoje não, hoje. Vou mostrar um site que ensina, ou as pessoas quiserem saber mais para não caírem em fraudes, que é um site bacana, que é um monitor de fraudes. Confira aí. Bom, Elton, hoje a dica é sobre um site que te dá informações sobre fraudes. Tem todas umas dicas sobre fraudes. Aproveitando aqui, já vou entrar aqui nos recentes, onde eu tenho aqui o monitor de fraudes. O site é www.fraudes.org. É um site bacana que explica tudo sobre qualquer tipo de fraude. Então, fraudes em operações ilícitas, fraudes diversas de tecnologia, pequenos golpes populares. Por exemplo, aqui tem o golpe do bilhete premiado, o depósito, o falso depósito em conta, senha por telefone, golpe da conta atrasada. E aí vai. Aqui tem todos os tipos de golpe para você não cair nesses golpes. Aqui tem fraudes no comércio, o pessoal que é comerciante, quer se proteger. Fraudes em operações imobiliárias, venda de imóvel com documento forjado e assim vai. Fraudes contábeis, você pode também, tem aqui toda uma introdução, o que é esse fraudes contábeis internas. Aí você tem aqui, ó, fraudes com registro nos livros contábeis, faturamentos irregulares e assim vai. Fraudes em seguros, corrupção no setor público, fontes de informação, links de biografias. Vamos entrar aqui em fraudes tecnológicas diversas. Então aqui tem uma explicação grande de tudo que se refere a fraudes de tecnologia. Vamos pegar aqui, fraudes financeiras. Aqui tem outra explicação sobre vários tipos de fraudes. Então, por exemplo, tem aqui a lista de isenções dessas fraudes. É importante saber que esses documentos são sempre, quase sempre, falsos. Corrupção no setor público, né, como é que eles acontecem, essas corrupções. Aqui em cima tem um negócio bacana aqui, ó, que ele te traz, que são as notícias, né, mais recentes das últimas fraudes que estão acontecendo, ok, em cada setor, em cada atividade econômica. Então, o setor público, arregadação, despesas, enfim. E sempre aqui, o próximo, ó, é um site que ainda não está bem elaborado, mas você vai poder navegar e estudar os tipos de fraudes nesse negócio. Golpes populares, né. Aqui tem, fala sobre a Anatel, Banco Central. Então, claro, é uma documentação grande, se você quer se especializar, se você quer se proteger, é interessante você ler, tá. É um site gratuito, né, de uma organização. Bom, e aqui tem uma explicação também sobre lavagem de dinheiro e seus perigos, né. Então, você tem aqui várias opções para entender como é que funciona. Então, ó, como é que é, o que é uma lavagem de dinheiro? Como é que acontece, né, que modalidades eles utilizam para lavar o dinheiro, né. Então, sempre navegando aqui no próximo. A estratificação, a colocação, eles explicam todos os processos que as pessoas, né, os contraventores usam para lavar esse dinheiro, tá. Inclusive, aqui, eles te dão um quadro das etapas. O que é a etapa da colocação, né. Dinheiro depositado em banco, às vezes com cumplicidade de funcionários, etapa da camuflagem, etapa da integração. Eles te dão um desenho completo de lavagem de dinheiro. Aí, bancos, seguradoras. E aqui dentro do site também, você vai encontrar quais são os paraísos fiscais no mundo, né. Onde é que você pode encontrar países que têm essa questão do paraíso fiscal. É uma lista grande de paraísos fiscais de países que você pode pesquisar para saber onde é que eles estão lavando o dinheiro ou não. E aqui você também pode fazer denúncia de novas fraudes, né. Tem uma opção aqui para você denunciar caso você encontre um novo golpe ou você caiu num golpe para ajudar as outras pessoas. É isso aí. É um site bacana, monitor das fraudes. Legal, pessoal. E aqui vai mais uma dica. Acesse o nosso site hstv.com.br e clicando no link programação, você encontra as edições anteriores do nosso programa. E pode revê-las quantas vezes quiser. Vai lá, confere. Beleza? É o abraço que eu quero dar aí para o pessoal das emissoras que retransmite o Rádio Sof para todo o Brasil. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço também para o Anderson, para o Ayrton e para o professor Ciro. É seita? É uma seita, professor Ciro? Um grande abraço, um abraço especial para você de casa, que acompanha a gente toda semana, até semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Fala, professor Ciro. O que é? O que você está aprontando aí? Pensamento do dia. Descobri que meus problemas transam. Eles se reproduzem. Boa, boa. Tá bom, então. Gostou, Anderson? Ah, foi. Foi melhor que a dor. É ótimo. Não falei de ninguém que gostou. Ô, Ciro, você sente em casa fazendo o programa. Eu gosto. Boa, olha. Dá para ver. Diz você, Anderson. Dá para ver. Ah, é isso? Ah, é. Tá protegido, hein, pô? Já estava sentindo um cheiro de... Tu viu a meia dele? Ele está preta em baixo. Olha lá. Eu estava andando aqui. Eu aprendi um macete para mim, a rasgada no dedo, cara. Muito legal. É. Aquela do meu peito, como nada. Esse daí tem que ser um com o seu atômico. Gente, amor. Fazer isso na careca. Também. Está de preta, faz uma tatuagem preta. Aí fica cabeludo. Não vai ser ser ele. Quanto a mulher deixou. Ou é ele que está naquela fase de enganê-se, tabajar a cabelo, né, cara? Hardsoft, informática na TV. Apoio cultural, SCI Sistemas Contábeis, 0800 47 0808.